Olá, meus amigos. A história da nossa brasileirinha de hoje, ela vai ter um gatilho em relação à violência sexual. Então, veja se vai te fazer bem escutar a história dela, tá? Ela fala o seguinte. Bom dia, Vânia. Espero que em algum momento você possa ler essa minha história de vida. Agora, tentarei resumir ao máximo e não errar tanto na escrita, já que hoje sofro de ansiedade, depressão e extremo abandono, inclusive financeiro. Não faço ideia de onde estarei quando esta carta chegar até você, visto que pareço estar bloqueada para me expressar com liberdade devido a algumas restrições. Fui membro da igreja a partir dos 12 anos. Minha história se identifica com a sua. Tive um pai alcoólatra que faleceu aos 37 anos. Ele era português, com seus costumes e cultura não muito compreendidos pela minha mãe, que também era filha de um ex-soldado da União Soviética e uma refugiada da Itália. Seu jeito de lidar com a fome que passávamos na época trazia consequências emocionais e físicas para toda a minha família. Quando eu tinha 12 anos, meu pai morreu de maneira repentina, foi internado na quinta e veio a óbito no domingo. Ele nunca tinha sido internado, era motorista de táxi, não tinha um salário razoável e bebia com o que ganhava para suprir seu desgosto pela miséria. Após seu falecimento, minha mãe conheceu a igreja. Achamos que seria algo que nos confortaria da vida com extremas necessidades que passávamos. Fiz amigos na igreja, que mesmo sem nos comunicarmos, guardo no meu coração toda bondade, respeito e carinho recebidos na época. Mas nem tudo são flores. Me deparei com as injustiças cometidas por alguns que deveriam trazer a proteção e cumprir o sigilo que tanto pregam. Olha só. Quando eu tinha por volta de 17 anos, gostei de um rapaz. Namoramos por um tempo, depois de um episódio em que ultrapassamos os padrões, porém nada muito relevante. Ele decidiu dar um tempo e depois terminamos. Logo depois, ele começou a namorar outra menina que não era da igreja. Me senti frustrada. Resolvi me afastar um pouco e tudo... Desculpa. Ai, eu tô meio gripada. Me desculpa. Peraí. É... Me senti frustrada. Resolvi me afastar um pouco de tudo e comecei a namorar uma pessoa fora da igreja. Conversei com o bispo da época, disse que havia ultrapassado os padrões e fui desassociada. Fiquei chateada porque achei que seria sigiloso, mas não foi. Contaram para meu cunhado, que me ameaçou, além de buscar escrituras na Bíblia e livro de mormon, que me acusavam de adultério. Achei bizarro por não ter nem quebrado a lei da castidade. Foram tantas acusações por algo que eu nem tinha cometido, que além de ter que lidar com o que havia feito, que era ter ultrapassado os padrões, tinha que lidar com as acusações de adultério, quebra da castidade, sem ter quebrado. Além das proibições de não poder ver meus sobrinhos, que eu tanto gostava por não ser digna de estar próxima deles. Eu, que havia mudado de cidade porque minha irmã estava grávida e não teria ninguém para ajudá-la com o bebê, nem mesada eu recebia por tudo que fiz por eles. Tinha 14 anos, cuidei do meu sobrinho por 2 anos e ajudava minha irmã para ela poder estudar. Fiquei completamente perdida com todas as acusações não verdadeiras declaradas a alguém para quem eu não havia dito. Então comecei a namorar firmemente com essa pessoa que não era da igreja, quando o namorado anterior da igreja resolveu me procurar como um amigo para conversar. Pediu para eu largar o atual namorado porque ele não era da igreja. Rolou um clima e eu mandei ele ir embora, afinal ele era namorado de outra e era mórmon. Nos falamos algumas vezes por telefone, sempre com a ideia de que ele era amigo e só queria ajudar. Me apeguei ao meu namorado e depois de 4 anos de namoro, engravidei. Passamos a morar juntos e ficamos juntos por 10 anos, até quando descobri que meu marido estava me traindo. Então voltei a falar com o Emy, que é o primeiro namoradinho dela que era da igreja de Itá, ex-namorado. Com a mesma conversa de ajudar e conversar, decidimos nos encontrar quando aconteceu um ato de tamanha violência sexual que jamais vou me esquecer. Porém, tentei relevar e pensei que não havia sido proposital. Foi quando percebi ele analisar tudo para não deixar vestígios. Chorei muito e não queria dizer que era pela brutalidade dele, então só concordava com a cabeça porque estava em choque e preferi pensar que foi um ato desastroso. Ele não mais me procurou. Eu queria desfazer esta impressão e disse que precisávamos conversar sobre o ocorrido. Ele desconversou e disse que estava voltando a se entender com a companheira dele. Então, não ficou dúvida de que aquilo não foi só um ato desastroso e imaturo. Minha depressão e desgosto pela minha vida começaram a aumentar. Voltei a morar no fundo da casa da minha mãe com minha filha. Meu ex-marido assumiu o namoro com a amante e passei a aumentar meus problemas depressivos e dependência de medicamentos. Hoje tenho 51 anos, não tive coragem de me relacionar de forma efetiva e nem tenho recursos para um tratamento adequado. Sinto que não tem muito o que me resta fazer e que diriam que é castigo por eu não ter seguido os mandamentos. Não tenho essa coragem que você tem. Passei por muito mais pelo que prega a igreja. Afinal, parte grande da minha família é mórmon. Me sinto sem apoio e sei que sofrerei boicote por parte dos que acreditam que passei por tudo, por não seguir os mandamentos, mas nunca avaliaram a minha capacidade de suportar tais acontecimentos brutais em minha vida. Se você disser que não sente mais o desejo pela sua própria vida, estará mais condenada a não ter perdão. Grata por ter lido, ainda tenho esperança de um dia me reerguer. Ainda me sinto ocupada, mesmo sabendo que não fui. Nada justifica um ato brutal, violento, onde não há respeito pelo corpo do outro. Ainda que eu estivesse, naquele momento, demonstrando algum interesse em me relacionar, não dá direito a outra pessoa ferir fisicamente, ter atos brutais, ferir psicologicamente para satisfazer um desejo só dele. O tempo passou, mas as angústias ficaram. Abraços e desejo que em algum momento melhor possamos conversar e, quem sabe, eu consiga essa liberdade de dizer o que pensa, sem me sentir aprisionada. Querida, muito obrigada, viu, pela tua vulnerabilidade e confiança em mandar aqui a tua história pra gente e falar sobre coisas tão difíceis pra você, né? É, a gente tem algumas coisas em comum aqui mesmo. Meu pai também era um alcoólatra e a gente passou por muitas dificuldades financeiras enquanto eu era criança e também temos quase a mesma idade, né? Eu 52, você 51 e eu também já sofri de depressão e eu entendo o que você fala aqui. Quando você fala que não sente mais o desejo pela própria vida, né? Eu passei por tudo isso e eu queria começar te dizendo que as coisas vão de melhorar pra você, viu? A gente tem que ter esperança, como você fala aqui. E você vai sair dessa, tá? Bom, Ela vem de uma família aqui desestruturada, como eu, né? No início. Ela conheceu a igreja, tinha 12 anos de idade, depois que o pai dela havia falecido. E olha aqui como foi que ela começou a ter problemas. Que causaram muito, muito mais traumas a ela. Ela fala que ela arrumou um namoradinho. Primeiro ela namorou um rapazinho que era da igreja e eles ultrapassaram os padrões de namoro. Tudo bem, depois acabaram terminando. Mas aí ela começou a namorar um rapaz que não era da igreja e ela disse que eles ultrapassaram os padrões. Isso me indica que eles tiveram, que eles trocaram carícias íntimas. mas ela deixa muito claro aqui que eles não quebraram a lei da castidade. Ela fala aqui achei bizarro por não ter nem quebrado a lei da castidade. Acontece que ela quis ser honesta e ela foi lá e confessou pro bispo que ela havia ultrapassado os padrões de namoro. O bispo dela acabou falando pro cunhado dela que ela havia tido relações sexuais e ela foi acusada de adultério. Eu não entendo, sabe? Porque adultério, por definição, é você ter relações sexuais fora do teu casamento. Primeiro, ela não era casada. se ela tivesse tido relações sexuais teria sido fornicação. Mas nem isso aconteceu. Eles só tiveram algum tipo de intimidade. E ela disse que foi desassociada. Eu não sei aqui qual era a idade dela quando isso aconteceu, mas eu acho, eu considero um absurdo uma pessoa ser desassociada porque teve intimidade com outra pessoa. Eu acho que o ideal seria quando você faz parte de uma igreja o ideal seria você ser acolhida, aconchegada, confortada quando você faz algo que vai contra os padrões daquela igreja. mas na igreja mórmula existe essa prática tão feia e abusiva de desassociação, excomunhão. E vazou, né? Ela disse que deveria ter sido algo sigiloso, mas não foi. Cuidado, viu? Cuidado com a pessoa para a qual você decide de confessar algo que fez. Talvez seja melhor você confessar diretamente a Deus. Né? Porque eu acredito que o Deus do cristianismo ele é um Deus de amor. Não foi pra isso que ele mandou Jesus Cristo à Terra? Pra pagar pelos nossos pecados? Então, por que que ela tem que pagar também? Sendo desassociada. desassociada. E por algo que ela nem fez. Cuidado, viu? Cuidado com as pessoas nas quais você confia pra falar da tua vida pessoal e principalmente íntima. Isso causou um trauma a ela porque quando você é desassociado ou excomungado da igreja você não pode tomar o sacramento, não pode participar oralmente das aulas, não pode prestar testemunho no púlpito, fazer oração, pode fazer nada em púlpito, em público, né? E nem pode tomar o sacramento então as pessoas já ficam olhando assim Ih, aquela lindão tá tomando sacramento. Ixi, que será, né? Deve ter pisado na bola. Eles adoram usar essa expressão pisou na bola. E todo mundo fica sabendo e todo mundo fica assim de olho em você então é uma humilhação. Bom, aí ela ela começou a namorar fora da igreja ela depois de quatro anos engravidou e começou a morar junto então com o pai da filha dela e ficaram juntos por dez anos até que ela descobriu que ele estava traindo ela então ela voltou a ela foi morar nos fundos da casa da mãe dela com a filha e ela voltou a conversar com aquele primeiro namoradinho que ela teve que era da igreja e eles começaram a se falar e ele sempre com aquela coisa de querer conversar e ajudar eles decidiram se encontrar e aí foi quando aconteceu um ato de peraí quero usar as palavras dela foi quando aconteceu um ato de tamanha violência sexual que jamais vou me esquecer ela foi violentada sexualmente mas olha só como foi que ela racionalizou o que aconteceu tentei relevar e pensei que não havia sido proposital eu posso estar errada né mas eu acredito que quando você eu vou me referir aqui as mulheres viu não que um homem não possa sofrer violência sexual de uma mulher mas eu vou me referir as mulheres porque é a história dela mas eu acredito que quando uma mulher ela sofre um ato de violência sexual ela procura racionalizar não em todos os casos mas quando ela racionaliza eu acho que é um mecanismo de defesa do cérebro né pra você não se sentir tão porque você não sabe como lidar com aquela realidade você ainda tá aqui meio que em estado de choque que foi o caso dela então você tenta justificar o que aconteceu ela disse que preferiu pensar que havia sido um ato desastroso percepção é realidade aquilo que você percebe aquilo que você sente pra você é real e precisa ser honrado ela disse que então pra desfazer aquela impressão ela entrou em contato com ele e falou que eles precisavam conversar sobre o que havia acontecido mas ele desconversou eu disse não eu tô voltando a me entender com a minha companheira e nunca mais a procurou bom ela ficou com aquele sentimento se sentindo ousada abusada e ela fala que hoje tenho 51 anos não tive coragem de me relacionar de forma efetiva ela disse que os problemas dela de depressão e ansiedade começaram a aumentar e a dependência de medicamentos bom não é difícil de entender querida a tua situação mas você merece poder ter um relacionamento se relacionar com alguém de forma efetiva e ser amada e cuidada e protegida como você merece viu você que tá escutando esse vídeo se você conhece algum lugar alguma instituição em que ela possa encontrar ajuda gratuita pra esses problemas psicológicos coloca faz um comentário no vídeo por gentileza viu eu acredito que ela precisa de terapia porque ela já tá tomando aqui medicamentos e se esses medicamentos estão causando dependência muito provavelmente ela precisa de algo algum medicamento muito diferente né mas sabe o que traumas eles não eles não saem eles não vão embora com o passar do tempo eles ficam no nosso corpo tem um livro que esqueci o nome do autor mas é chamado o corpo lembra né alguma coisa assim que trata disso quer dizer traumas que não são não são tratados esses traumas seja quando for que tiverem acontecidos na infância adolescência ansiedade adulta eles vão encontrar algum lugar pra ficar no corpo e agora vão começar a prejudicar a gente fisicamente pode desenvolver doenças mentais como depressão ansiedade síndrome do pânico e também outras doenças psicossomáticas problemas de pele intestino coração então pra você então pra você que como essa querida da história de hoje sabe que passou por traumas que não foram resolvidos procura ajuda viu procura ajuda pra você não sofrer fisicamente o que já te causou sofrimento psicológico eu olha o que ela fala aqui ai meu Deus sinto que não tem muito que me resta fazer e que diriam que é castigo por eu não ter seguido os mandamentos e ela repete olha só me sinto sem apoio e sei que sofrerei boicote por parte dos que acreditam que passei por tudo por não seguir os mandamentos isso é lamentável e é uma mentalidade que existe dentro da igreja mórmon ou a igreja de Jesus Cristo dos santos nos últimos dias existe a falsa ilusão de que se você fizer a tua parte o senhor vai fazer a dele ou seja se você guardar os mandamentos se você ficar firme na igreja se você guardar os convênios que fez no templo casar com um ex-missionário fiel portador do sacerdócio ficar firme criar os filhos lá dentro vai dar tudo certo na tua vida claro que se não der certo ou você ou o companheiro falhou em alguma coisa no caso dela vão dizer que tudo isso aconteceu porque ela não seguiu os mandamentos e agora ela mora nos fundos da casa da mãe dela e ela sofre de ansiedade e depressão é uma falsa ilusão porque não existe nessa terra nenhuma instituição religiosa que te proteja de de problemas de de tristeza de dor não existe eu posso falar isso por experiência própria porque eu no meu caso eu fiquei na igreja eu nunca me afastei casei lá no templo com o fiel portador do sacerdócio ex-missionário eu também ex-missionária depois de 12 anos eu também descobri que ele estava me traindo e meu casamento acabou em como é que fala em divórcio qual é a diferença no caso dela é porque não guardou os mandamentos digamos né a mentalidade do membro da igreja então meu caso foi o que a Vânia errou em alguma coisa ela falhou em alguma coisa e vai ver que não estava fazendo era santa todo dia e vai ver que não estava lendo livro de mormon todo dia um monte de bobagem para justificar isso é dissonância cognitiva a tua dissonância cognitiva ela vai ela vai proteger os teus a tua crença e a tua visão de mundo mesmo que isso custe mesmo que isso cause dor a uma outra pessoa como a querida da história de hoje viu mas você que mandou a tua história eu espero que você consiga chegar a um ponto em que você entenda que isso isso é uma é uma é uma visão de pessoas que vivem dentro de uma utopia totalmente ilusória viu querida você fala que ainda me sinto culpada mesmo sabendo que não fui isso aqui no caso daquela violência sexual que você sofreu você não teve culpa viu cada pessoa é responsável pelas suas atitudes pelos seus atos será que ele não teve a menor ideia de que ele tava te machucando de que ele tava sendo violento brutal eu espero que não porque se ele tinha essa ideia e ainda continuou fazendo isso demonstra um caráter muito duvidoso né então é claro que não foi tua culpa viu querida nada justifica como você fala aqui né nada justifica um ato brutal violento onde não há respeito pelo corpo do outro você você resumiu aqui muito bem então não foi tua culpa viu procura ajuda profissional porque é disso que você precisa tá fica longe de pessoas que não te fazem bem pessoas que vão te julgar que vão te condenar ah mas tá passando tudo isso porque claro né se afastou da igreja não casou no templo fica longe de pessoas tóxicas mesmo que sejam familiares e busca ficar perto de pessoas que tenham empatia por você que te vejam como outro ser humano e que não se sintam melhores do que você que não acreditam pessoas que não acreditam que elas seguem padrões superiores aos padrões do mundo você tá aqui elas estão aqui essas pessoas só vão cutucar ainda mais na tua ferida e te causar mais dores sofrimento tá como você fala que você foi ferida psicologicamente e feridas psicológicas elas são muito mais complicadas de trabalhar do que feridas físicas né eu acho que é muito mais fácil a gente tratar uma ferida ferimento físico do que mental mas os dois são de igual importância viu você merece sentir gosto pela vida de novo e eu tô aqui pra te dizer que isso é possível tá e que você possa encontrar felicidade você tem 51 anos de idade tem muita coisa boa pra acontecer na tua vida ainda viu querida todos nós passamos por situações difíceis que causam dor sofrimento traumas mas se a gente conseguir ajuda que a gente merece e precisa a gente consegue superar viu e vai ter e vai acontecer muita coisa boa ainda na tua vida você vai ser amada respeitada cuidada e não deixa que fanatismo religioso te impeçam de receber da vida o que você merece tá os mormons adoram um deus de amor condicional que eles criaram é um deus que e se você não fizer tudo certinho andar na linha ele tira as bênçãos dele e você não fez a tua parte ele não vai fazer a dele é um deus doutor malada cá apesar deles alegarem que vivem o cristianismo que é um evangelho de amor de perdão de aceitação de empatia é desse deus que você merece ficar pertinho não do deus do mormonismo o deus do mormonismo é cruel materialista egocêntrico ele se ofende muito facilmente você nunca vai ser boa o suficiente pra ele então não espera nada diferente das pessoas que o adoram e o seguem viu é isso aí muito obrigada por me escutar meus queridos falamos na próxima tchau tchau